A primeira aula do senta. Na primeira aula do senta eu faço o que? Eu vou estar com alimentos nas minhas duas mãos, eu trabalho com ela sentadinha mesmo, eu pego ração nos bolsos, o filhote tem que estar com fome, você pode aproveitar a alimentação do filhote e já alimentar ele ensinando, aí eu faço o movimento, ela sentou, tiro a mão, mostro aqui, faço o movimento, faço a premiação, tiro a mão, mostro fazendo a base do Lurin, não falo a palavra senta, aí eu venho para cá, subi a mão, sentou, eu dou, sempre ela saindo da posição, sendo atraída pela outra mão. Eu vou marcando o senta, eu vou dando, e a mão saindo aqui, ela sempre vai aumentando a conexão, já estou instalando nela, até através do senta, o comando senta ensinando, ela ter conexão. Eu venho aqui, subi a mão, quando eu subo a mão, não subo a mão muito alta, eu faço só um pequeno movimento, pego mais ração aqui, no bolso, sentou, a mão está aqui, ela está bem atraída, faço o movimento, sentou, eu dou, sentou, aí eu faço daqui, sentou, eu dou, eu vou fazendo a primeira aula do senta, senta interessante para o filhote, e bem marcado. Por que eu trabalho sentado? Eu trabalho sentado no mesmo nível, para o filhote ele ficar mais à vontade, para ele não ficar tão pressionado, e olhar muito para cima. Então eu trabalho nessa posição, também eu vou ensinando o filhote, a ter uma conduta de não pular muito no meu corpo, ficar mais envolvido com o comando que ele está aprendendo, que é o comando senta. É isso aí.